Aqui ó, pegamos mais oito diamantes, caraca, vamos ostentar, velho, aqui E aí, galerinha, beleza? Já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom, galera, dessa vez Eu tô dando aqui pra vocês um episódio, o segundo episódio da nossa série de Minecraft PE, Sobrevivendo Sim, galera, bom, pra quem não viu o primeiro episódio, vai tá aqui na tela, beleza? E na descrição, ok? Eu vou deixar aí na descrição e na tela, pra vocês derem uma conferida, passa lá, ok? Bom, pessoal, no primeiro episódio, a gente fez nossos itens básicos E fomos atrás de uma caverna pra gente poder minerar A gente encontrou, parei lá no lugar lá em cima e eu decidi descer Aí eu já peguei alguns ferros que tem aqui, tá? E alguns diamantes, que eu achei diamantes, mas tem vários e vários minérios pra pegar aqui ainda, tá? Eu já fui pegando porque caso eu, sei lá, vai que eu passava e esqueci onde ele tava Então era bem mais rápido, beleza? Então vamos mudar aqui no nosso campo de visão, né? Pra gente já ir aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês o baú que eu tenho aqui Cadê o baú aqui? E vocês vão poder ver, olha Tá meio lagado, né? Vocês estão vendo, né? Como sempre, né? Como sempre Aqui, abriu, pronto E aqui eu tô com sete diamantes Pedras e madeiras, galera Eu vou pegar isso aqui porque vai que eu necessite, né? Ah! E ainda não tô tão equipado Então eu não decidi colocar nada de coisa, tá? De... Deixa mais forte ainda, tá? Mas nos próximos episódios eu faço isso Vou mudar a dificuldade, tá? Bom, os diamantes estavam ali Onde tá o círculo, tá? Esses diamantes que eu encontrei E agora a gente tem que minerar mais ainda, né, galera? Ali tem o redstone, né? A gente tem que ter cuidado, galera Porque aqui tem muita lava, galera Sério Muita, 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 muita lava mesmo, tá? Não é lavar assim pouquinho, não É muita lava mesmo, né? Vamos pegar essa do redstone Porque a gente não dá XP, né? Então a gente precisa de XP Vai pra gente cantar algumas coisas aí, né? E quando atualizar aí o Minecraft P Pra próxima versão A gente atualiza a série Cala, que eu tô bugada aqui, filhos A gente atualiza pra próxima Pra próxima versão Aí já começa a fazer coisas de redstone E tals Aqui eu quero que essa série seja bem grande, tá? Eu espero que vocês estejam curtindo, galera A série, tá? Ah, pessoal No próximo episódio eu já vou fazer minha casa, tá? Depois que eu minerar aqui Legalzinho E depois eu vou fazer o cantinho dos inscritos Porque, sei lá Vai ficar mais legal Aí pra vocês mandarem participar aqui da série Aí Pra ficar uma coisa bem mais top, né? Nossa, mano Tem muita redstone aqui, velho Nem vou pegar tanto Porque, sei lá Não vai necessitar, né? Vamos em busca agora de quê? De ferro Porque a gente precisa de ferro Pra gente ficar full iron, pelo menos, né? A gente já tem aqueles diamantes A gente já pode usar pra ficar É... Full dima também, né? Full diamante Aqui, né? Vamos ver se eu acho aqui Mais alguma coisa Lá pra cima tem coisa, tá? Depois a gente sobe lá Tem muita lava, galera Aqui, sério Nossa, é muito perigoso, tá ligado? Muito mesmo Vamos entrar aqui, né? Eu já passei por aqui Ah, aqui também tem diamante, galera Assim Aqui tem vários diamantes também Que eu deixei pra pegar Pra não pegar agora Tá, sei lá Vocês falaram que eu não tava pegando game mode Que nem tem como, né? Minecraft e tal Tem, mas eu não utilizo isso Acho que não é legal, né? Aqui, ó Pegamos mais oito diamantes Caraca Vamos ostentar, velho Aqui Estamos ostentando diamante, velho No bagulho Será que aqui não tem mais? Vamos ver se aqui não tem mais Dois dimas Acho que não, hein, galera? Acho que não Sério Tem muito, muito ferro Ou muito minério Caraca Aqui Ferro 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 tá escasso, né, mano? Aqui Tem mais a diamante Essas coisas, mas É porque também, galera Eu já morri aqui, tá? Morri Eu perdi algumas Alguns itens que eu tinha Então Eu tava Eita, caraca Lavinhas Lava, lava, lava Ai, caraca Mano Sério Eu acho que eu vou Eu vou sair aqui Olha, lápis lazuli Vamos pegar Porque Eu não sei se aqui Necessita Não lembro Se necessita Lápis lazuli Pra poder encantar os itens Com o de PC Como na 1.8, né? Então vamos pegar Vai que necessita Vai que a gente faz Uma parada aí Pra gente encantar Nossos itens, né? Então a gente já vai tá Pronto aqui Já vai tá com alguns Lápis lazuli Pra gente poder encantar, né? Hum Vamos fazer o que, galera? Hum Nossa Tá muito, muito Muita lava, velho Muito Muito perigoso Tá aqui Vamos vir por aqui Eu preciso de mais Mais minérios, né? Mas não Aqui eu já vim por aqui Caraca, mano Tá complicado Preciso de Mais ferro Essas coisas, né? Será que eu não tenho Muita coisa pra cá? Não Não tem Meu Deus, mano Meu Deus Tá complicado, velho Tá complicado Encontrar mais Mais coisas Eu vou guardar Esses diamantes aqui Porque vai que eu morra Ops E eu perco, né? Então Não vamos arriscar Porque aqui é mais Pra já vir aqui E pegar e tal Mas não vamos arriscar Deixa ela Ficar no nosso inventário Né? Hum Vamos vir pra cá Não, pra cá tá fechado Não Aqui tem Tem uma entrada Não tem entrada Mano Sério Ai, caraca Boa Achei ferro aqui Caraca Aleluia, hein? Aleluia A gente achou um ferrinho Aqui Vamos pegar ferro Ferro, né? Porque Quanto mais ferro Melhor Porque a gente Caso a gente Não possa ficar Full diamante A gente já fica Full iron, né? Porque Full iron É bem melhor Do que nada, né? Tô com uma bota Só de ferro Mas isso Não é muita coisa, né? Será que aqui Não tem diamante? Em busca de diamante Em busca de diamante Já tamo ostentando Mas eu quero ostentar mais Porque eu sou desses Tá ligado? Quem não quer, né? Ostentar diamante Diamante é diamante, mano Meu Deus Já passei por aqui Deixa esse monte de pedra Olha, ali tem ouro Ó Ouros Ourinho Ourinho Ali diamante Achei Caracas Mais dimas Opa Meu Deus Bem perto de lá Vai, que perigo Olha O ouro aqui também Vamos pegar esses diamantes Primeiro Não, vamos Fazer o que? É, aqui não tem Não tem lava Tem que olhar, né? Porque senão a gente Perde nosso Nosso Dima Um E aqui mais um Dois Dois diamantes Galera A gente tá Tá bem, hein? Aqui nesse segundo episódio Tamo bem Tamo Tamo muito diamante Já Isso é bom Ali mais Demas Nossa GG, velho GG Mano, eu tô com medo De eu cair nessa lava Velho Meu Deus Quanta lava Tem que andar aqui Só Agachadinho, mano Porque vai que, né? Vai que, né? A gente cai nessa lava Mas não é bom Era bom a gente ter um balde, né? Porque com balde Dava pra mim colocar o balde E jogar água, né? Pegar água e jogar Isso aqui ia virar o que? Obsidian Então não ia ser como antes, né? Ia ser menos perigo Mais dois diamantes aqui Caraca, mano Sério Cavernas top, mano E tem mais cavernas lá pra cima Como vocês podem ver Eu mostrei naquela hora Então vai ser muito épico Isso aqui Ó, mais dois Tem mais, será, pra cá? Tem um corredor aqui Não Não tem mais De mamante Mano, sério Tá muito épico, velho Isso aqui Meu Deus Quanto diamante, velho Meu Deus Já merece o like, né, galera? Já merece aquele like lindo Porque Eu sei que minerar é chato, né? Mas nos próximos episódios A gente já vai fazer Umas coisas bem mais legais Aqui na série É o primeiro episódio A gente tem que pegar Ficar mais forte E essas coisas, né? Porque, vocês sabem, né? Ficar forte é bom Ai, caraca É lava Feito de água Ai Nossa Queimou meu bumbum Queimou meu bumbum, né? Queimou Meu Deus, velho Isso aqui tá enorme Muito gigante Eu já passei por aqui também É porque eu tava olhando Eu não lembro Eu tenho outros lugares Que tem mais diamante Só que eu não lembro, né? Onde era Mas Eu acho que foi esses Os lugares mesmo Tá aqui Que eu acho Que eu Que eu tenho Lembra Que eu lembro, né? Mas Tá tenso, velho Eu acho que O difícil agora Pra você encontrar O lugar que eu tava Ferrou Eu passei por aqui Então Vai que não Mano Estamos perdidos Velho Aqui agora Se perdemos Não sei onde é o lugar Que a gente tava Agora tá tenso Mano Nossa, velho Sério Preciso voltar lá Pra nosso lugar A gente já tem uns Diamantes aqui E perder diamante Não é bom Não É Vamos subir nessa água Aqui Eu acho que é pra lá Eu fiz aquele caminho De pedras ali Então vai ficar legal Pra gente encontrar Olha Mais ouro Caraca E ferro Vamos pegar isso aqui Mano Sério É ostentação No máximo Velho Aqui Não vai dar pra pegar Aquele ferro Vai Dá sim Vou pegar o ourinho Aqui O ourinho Porque o ouro É bom Fazer maçã Dourada Né Caraca Mano Eu tô Nubão Nubarixo Vamos pegar Aquele ferro Aqui Só tem um Eu fiz isso tudo Só pra pegar um ferro Meu Deus Meu Deus Quanta lava Velho E o ferro O ferro Não O ruim É que se eu morrer Vai parar Lá no lugar Que eu nasci Porque eu não Dormi ainda Tá ligado Então vai ser complicado Mas eu vou Vamos voltar Aqui pra nossa casa Né E eu já volto Beleza galera Voltei Tava bem perto Mano Nossa casa Tava no mesmo lugar Tá ligado Nossa Mas ó A gente já tem O que Nossa 19 diamantes Tem ouro Tem mais galera Várias minérios aqui Mas eu vou pegar em off Tá Porque senão vai ficar chato Só fazendo isso O que é que eu vou fazer agora Vou pegar esses diamantes Já que a gente não encontrou Tanto ferro Vamos botar esse ferro Aqui Pra assar Vou colocar aqui Eita Faltou um Boa E vamos colocar aqui Mais coisas Os ouros E vamos fazer agora Umzinho de diamantes Peitoral Que é GG Calça Bota Bota diamante Vou fazer uma espada De diamante Porque a espada É bem melhor Porque A gente já ficou bem melhor E Tem mais dois diamantes Que vai dar pra fazer uma pá Não quero uma pá Tá bom Tá bom A gente já tá bem Ó Bem mais forte Tá No próximo episódio Já vou mudar A parada aqui Já vou deixar bem mais Pra ficar mais Pra ficar A dificuldade Vou mudar Já né Vamos fazer nossa casa No próximo episódio Beleza E é nóis galera Então pessoal Já peço pra vocês Já deixa seu like Se vocês forem novos Por aqui Já se inscreve Beleza Segue lá no twitter E tá aí na descrição Tá E nas nossas Todas as redes sociais Porque é bem importante Porque eu tô sempre lá E no twitter galera Eu tô bolando umas coisas Bem legais Que vai acontecer aí No canal Então eu preciso Que vocês sigam lá No meu twitter O twitter tá aí na tela E tá aí na descrição Pra vocês Beleza Então conto com a força de vocês É isso galera Muito obrigada Por assistir o vídeo Até aqui E falou